Fim de ano, aquela época maravilhosa, aquela época linda, que você gasta dinheiro que você não tem para dar presente para as pessoas que você não gosta. Quase sempre é assim, mas vamos supor que você tenha amigos, parentes, etc, que você tenha um carinho especial e que você queira dar um presente bacaninha, né? Principalmente para aquela pessoa que nunca deu quadrinho. Então aderindo a campanha de Sidney Guzman e toda a internet, youtubers, teens e etc do Brasil e talvez do exterior, né? Tiago Ferreira do Canadá, etc. Então vamos falar hoje aqui as indicações do Boybuster para você dar presentes, de quadrinhos de presente. Então é hoje aqui no Boybuster. Então caros amigos, como diria Sidney Guzman de quadrinhos de presente, nós aqui do Boybuster nos reunimos virtualmente porque fisicamente está impossível, a gente não consegue mais falar na cara do outro, mentira. E a gente fez uma pequena lista com quadrinhos que você pode dar de presente para as pessoas que nunca leram quadrinho ou que faz muito tempo que não leem quadrinho. Mas enfim, para você habituar as pessoas a lerem e lerem quadrinhos, sim, que é a nossa arte favorita, a famosa nona arte. Nós temos 10 quadrinhos aqui hoje indicados pela nossa editoria, pela nossa redação que é no Espaço Federal. Então temos aqui alguns quadrinhos para lhes indicar, para você dar para seus parentes, seus amigos, namorados e etc, nesta época tão linda que é o Natal, né? Linda para alguns, horrível para Chester. Então um abraço para você que é Chester e vai falecer nesse Natal para servir de alimento para famílias brasileiras e mundo fora. Primeira pessoa aqui vai ser os quadrinhos indicados por Alexandre Valaulyus. Alexandre Volosky, sim, o Xandão. Ele que saiu do Boybuster, voltou e hoje está muito ativo, né? Diferente que anteriormente ele era meio passivo. Ele indicou Batman Ano 1, sim, Batman Ano 1. Diz ele, melhor quadrinho para quem quer começar a ler. Leitura fácil e ótima história para conhecer a origem do Batman. Então se você tem alguma pessoa que assiste Gotham e acha bom e não leu nenhum quadrinho do Batman, você diz assim, ó, essa aqui é a verdadeira origem do Batman, tá? Batman Ano 1. Dica de Alexandre Volosky. Segunda dica de Alexandre Volosky é surfista prateado parábola. Quadrinho para dar para aquele parente politizado ou aquele que só conhece o Stan Lee pelas participações nos filmes. Então você que quer mostrar que o Stan Lee não é apenas uma carinha bonita num filme fazendo piadinha, você dá para essa pessoa o quadrinho surfista prateado parábola, que é uma história que fala um pouco sobre política, né? Sobre salvadores do mundo e etc. E também é uma história que não precisa conhecer muito a fundo ali os personagens, aquilo que está ali já explica o que que é o tal do surfista, quem que é o Galactus e etc. Certo, então essas foram as dicas de Alexandre Volosky. Batman Ano 1 e surfista prateado parábola. Nana Walker, Nana Walker, nosso querido amigo Nana Walker, que agora está morando do outro lado do oceano, né? Ele se deu bem na vida, né? Graças a Deus, ao menos algum do Blockbuster tinha que se dar bem. E ele foi lá para os lados da rainha. Então, ele indicou dois quadrinhos aqui. Superman, o Homem de Aço, que é aquela reintrodução do Superman feita pelo John Byrne. E é uma história sólida, inclui elementos históricos do personagem e uma dosagem legal entre ação e drama, mostrando uma personalidade que o Azulão não tinha até então e que a maioria dos personagens também não tinha. Certo, tem essa edição da Eagle Moss, é um baita de um quadrinho, e uma boa pedida, uma grande edição da coleção da Eagle Moss. Segunda indicação de Nana Walker, Hellboy. Hellboy, semente da destruição. Todos os quadrinhos escritos por Mark Mignola são ótimos, atmosféricos, excitantes, bem caracterizados e fáceis de seguir. Como os quadrinhos de Hellboy não têm relação com os universos DC, Marvel e Image, eles não precisam levar muita continuidade em consideração. Ou seja, pode ser Sementes da Destruição, que é o primeiro volume da Mythos, da coleção da Mythos, que é uma baita de uma coleção, e que tem praticamente tudo do Hellboy, lançado pela Mythos. Então, você pode indicar Sementes da Destruição ou algum outro. Eu acho que Sementes da Destruição é o melhor, né? Que é o primeiro mesmo, o melhor para quem está começando, é claro. Então fica essa dica aí, e as duas dicas de Nana Walker foram Superman, o Homem de Aço, e Hellboy, Sementes da Destruição. Então, seguindo aqui com o Fábio mesmo, ele que também anda meio afastado, meio sumido do Blockbuster, por quê? Porque não gravamos mais em galera, né? Por motivos alheios à nossa vontade, mas que poderíamos ter um pouco mais de vontade de resolver isso. Mas enfim, que Fábio mesmo também mandou... Mas enfim, que Fábio mesmo também mandou suas duas indicações. Também quadrinho do Superman, né? Superman Identidade Secreta. Uma boa história avulsa, que fala muito da essência do herói, e mostra uma abordagem mais realista, sem ser tão pessimista, ou sombria, ou cínica, ou seja, chupa Snyder. Certo? Então, Superman Identidade Secreta saiu pela Panini, escrito pelo Busiek, e desenhado pelo Ivorain. Segunda indicação de Fábio mesmo, é Turma da Mônica Laços. História indicada para dar para algum amigo ou amiga, ou peguete, que já leu alguma coisa de HQ, da Turma da Mônica, obviamente, e parou de ler, para que ela leia e veja que não é tão infantilizado os quadrinhos. É uma coisa que é meio... meio que está na essência, né? Aqui do Brasil, que é... Ah, quadrinho, coisa de criança. Então, assim, ó. Vamos tentar mostrar que não é bem assim, tá? Então, Turma da Mônica Laços é uma história com personagens clássicos da nossa infância, porém, de uma forma mais adulta, digamos, entre aspas, porque ela é uma história mais profunda, né? A história de amizade em si, sabe? Uma história mais profunda do que as rasas que poderíamos ter lido quando crianças, né? Então, fica a dica. Turma da Mônica Laços. Dica de Fábio mesmo. Que também indicou identidade secreta do Superman. Clayton Silva. Próximo da lista, que é Clayton Silva. Sim, ele. Ele, o garoto de ouro de Camacuã, que foi para Canoas e região metropolitana e fez muito sucesso dentro da sua casa. Ele indicou dois quadrinhos bem bacanas que são Os Novos Titãs do Wolfman e Pérez. É uma história de origem e ótimo exemplo de como fazer gibis de supers. Ou seja, é um quadrinho para você mostrar para quem assistiu, sei lá, Vingadores e gostou. Daí, quem sabe, você mostra esse quadrinho que também é um dos meus favoritos da DC, inclusive, tá? Os Novos Titãs que tá saindo ali pelas lendas do universo DC. Segundo quadrinho, Fruto Estranho, o quadrinho da Mythos. É lindo, fala sobre temas relevantes e conta uma parte da história dos Estados Unidos soma uma perspectiva diferente. Quadrinho de Mark Waid com uma arte pintada belíssima, uma arte muito boa. Então fica aí a dica de Clayton Silva. Os Novos Titãs e Fruto Estranho. E para finalizar, as dicas de Andréa Ogia Varela. Sim, eu também sei dar dicas. Na verdade, não sei, né? Mas, enfim, foda-se. Dois quadrinhos aqui diferentes que são bem específicos para pessoas específicas na que você conheça, né? Primeiro, um quadrinho que você deveria presentear para pessoas que gostam de terror. Você tem um primo que gosta de filme de terror, coisa assim, então eu vou indicar Dylan Dogg. Dylan Dogg, número um. Horror Paradise. É um quadrinho até barato, relativamente, em comparação aos outros. É um quadrinho pequeno. Então é um quadrinho que você pode dar para qualquer pessoa que você não vai te doer. Dá um presente de R$100, R$50, não sei o que. Dylan Dogg está em média de 20 pila. Então você pode ir lá e lhe dar este presente e é um baita de um quadrinho. Um quadrinho bom, não precisa ter conhecido o personagem anteriormente. Você lê ali e já entende tudo o que está acontecendo. É um quadrinho com bastante referência, filmes de terror e filmes em geral. Então, Dylan Dogg, o número um, da Mythos, Horror Paradise. Segunda dica de Andriel Jovabella é Projeto Manhattan. Esse aqui é um quadrinho um pouquinho mais difícil, tá? Então é um quadrinho porque você deve indicar para quem gosta de ficção científica. Você conhece algum parente, algum primo aí, sei lá, algum amigo que gosta muito de ficção científica e nunca leu o quadrinho? indica para ele, dá para ele, de preferência, de, se for dar, de, se não for dar, indique para ele ler Projeto Manhattan. Projeto Manhattan fala sobre ficção científica, sobre história do mundo, né? Então tem muita coisa lá da Segunda Guerra, tem os cientistas fazendo seus projetos muito loucos para combater os seus inimigos, sejam eles dos Estados Unidos ou da Alemanha. Certo? Então, Projeto Manhattan. Essas foram as minhas boas dicas. Dylan Dog, Horror Paradise e Projeto Manhattan. Daí o volume 1 de preferência, né? Daí depois a pessoa compra os outros sem gostar, que provavelmente vai gostar porque é uma baita pedida. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo sobre dicas de quadrinhos para dar de presente neste fim de ano, neste Natal, nestas férias, nesses amigos secretos de firma e outras coisas. Espero que vocês gostem do vídeo. Se lembrem de comprar os quadrinhos pelos nossos links ali embaixo, da Amazon. Você nos ajuda, você financia o nosso Chester, financia o nosso Tinder e financia também principalmente a cerveja porque essa vai ser muito necessária para aguentar tanto para o chat. Falou, valeu, um abraço e até a próxima.